e aí galera beleza com vocês é o primeiro tutorial do canal eu vou ensinar como baixar pokémon generations na descrição vou estar deixando muitos links pra vocês e aqui vamos começar que vai ser um vídeo pequenininho não pode ser muito grande até 15 minutos pra você começar a instalar vai vir esse site que vou deixar na descrição e vem em download e você precisa ter uma conta você clica no download e você vai fazer o download e você clica aqui mas eu não vou clicar porque eu já tenho aqui pouco após que você tem instalado é baixado você vem aqui no pokémon você abre com um artiver e você abre com o launch pra você poder jogar você vem em pokémon e pronto mas eu já criei uma pasta e eu não preciso fazer essas coisas então bora lá o pokémon tem como se jogar no single player e start server no multiplayer e no feminino e masculino aqui é homem e mulher aqui é pra você jogar online eu vou deixar dois server na descrição e eu vou entrar no server da lei de esporto a desculpa aí eu pus uma menina eu também vou deixar o canal da lei de esporto aí se porém tem seis pokémons seis pokémons né eu tenho que ensinar como jogar seis pokémons e uma barra de ícones eu vou eu vou falar para que cada coisa aqui serve primeiro vocês estão vendo isso aqui isso aqui é para você curar os seus pokémons é só você clicar e começar para você batalhar você precisa soltar um pokémon para fora mas como você vai soltar um pokémon para fora é fácil o pokémon que você quer ele tem que estar em primeiro para você mover ele em primeiro você clica no pokémon que você quer e clique no que está em primeiro lugar pressionando o tab o seu pokémon sai para fora da pokebola várias vezes demonstram os personagens lutando para você começar a lutar você clica no pokémon no pokémon que você vai enfrentar e você vai virar o pokémon que vai enfrentar o pokémon que você quer que enfrente porém o seu pokémon ele ataca com os botões um dois três e quatro que seria a escala nação a roupa o quadrado e o r cifrão e ele contém os jogos contém seis pokémons pikachu, pidgey, bubassauros, charmander, squirtle e ratatá essa lista de ícones aqui embaixo vamos começar aqui para que serve nessa versão é a última versão até agora eles ainda vão inventar outras versões e alguns ícones eu não tenho objetivos ainda a pokédex eu fui olhar no site e na próxima versão a pokédex vai servir para para saber o como pokémons e evoluções a pokebola para capturar a mochila na próxima vai servir para você guardar as suas coisas o trainer card é para você jogar online quando você for batalhar online o save é para salvar e a opção é as opções beleza galera e logo entrando no jogo você vai ver um tom de pokémon lá em cima lá no lago e essa casa aqui não tem como entrar apenas na próxima versão vai ter um jeito então é assim para você sair do jogo você clica em kit você sai diretamente e fecha a aba do jogo então galera beleza é só isso tchau fui tchau